Estão abertas até a próxima sexta-feira as inscrições para a seleção de estudantes de baixa renda que desejam participar do projeto de graduação plena na Espanha, pelo ProUni, o programa Universidade para Todos. Os benefícios aos aprovados incluem financiamento para uma reunião pré-partida em Brasília, auxílio e instalação, seguro-saúde, passagem aérea e mensalidades do curso. Para concorrer às vagas, é necessário ter nota mínima de 600 pontos no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. O edital pode ser consultado no site da CAPES e o resultado da seleção está previsto para ser divulgado em abril.